Ô filha, o que que tá acontecendo? Cê sabe fazer isso melhor do que ninguém? Não, não sei nada. Ah, sabe sim, sou uma fraude. Ai, que nada, não é não. Para. Ô meu amor, não tem nada de fraude não. Para! Ô Matinha, é isso. É isso, você fez de novo. Ah, eu fiz, é. É isso? É que foi a minha mãe que provocou, hein? Saiu. Nossa, sua mãe é ótima, hein? Sabe, eu tava vendo ali no monitor, você fotografa super bem. Fotografo, é? Uhum. E aí, você tá pronta? Vamos? Tô, tô. Agora vai. Agora vai, hein? Atenção, silêncio. Gravando. Para! Isso, Nodinho. Você conseguiu, menina. Tá ótimo. Oswaldo, você não vai atender o celular? Não. Não é ninguém. Pronto. A primeira ligação, ele não atende. A segunda vai deixar a Marina bolada. E com a terceira, a Marina vai ficar louca. É isso. Sim, querido. Você está falando português tão bem. Tantas vindas ao Brasil, serviram pra isso. Aqui tem tantos modelos bons. Bem, você já viu as fotos. Esse é o Luciano Ribeiro, o lançamento meu. Prazer, seu time. É, é. Sem dúvida, ele é interessante. Mas, Vic, eu queria falar com você sobre... Olha, seu time. Olha, eu comecei a trabalhar há pouco tempo. Mas se o senhor quiser que eu faça outras fotos, eu posso fazer, né, Vic? Bem, Luciano, é melhor você me deixar sócio com o time. Depois nos encontramos. Assim que terminar aqui, eu te ligo, tá bem? Tá bom. Tchau, seu time. Não era exatamente isso que vocês estavam querendo? Eu não entendo. Por que você não parece empolgado? Aí não é a hora de ser Luciano, Vic. Nós concluímos que a sua ordem precisa de alguém com mais experiência. Espera um pouco. Eu acho que nós podemos chegar a um acordo. Não é melhor desligar, então, Oswaldo? Melhor, né? Ah, meu Deus do céu. Deixa o corteiro dele. Alô? Toma um instante. Oi? Pronto. Tava ótimo. Você melhorou, Regiane? Não, né? Você acha que a dor vai passar assim de uma hora pra outra? Ai, a Regiane não acha melhor. Você dá uma deitada, não é? Tô cansada daquele quarto. Que droga! Então fica aqui com a gente, ué. Eu vou pro meu quarto. Você não acabou de falar que tá cansada de ficar no quarto, Regiane? Você vai ficar repetindo tudo que eu falo? É isso mesmo? Ô, Regiane, eu tô te achando um pouquinho nervosa demais. Não é melhor chamar o médico? Não! Só quero que vocês me deixem em paz. Eu não podia atender, eu tava na sala. Não, você não deveria ligar aqui pra casa, não. Claro. E se outra pessoa atendesse? Olha só. Você não tá fazendo a coisa certa. Você tá sendo meio infantil e egoísta. Escuta aqui uma coisa. Meu irmão. Volta logo. Meu irmão. É ele. O meu pai. Isso. Isso é irresponsabilidade sua. Você tem pessoas que dependem de você que... Você precisa voltar logo. Você não é mais um adolescente. Normandinha, você tava incrível. Tava linda. Gente, eu nem acredito que eu consegui. Pois é, mas você tem que agradecer a sua mãe, viu? É, porque se não fosse pela ajuda dela, a gente tava quase desistindo de você. Eu sei que a minha mãe é o máximo. Eu tive que empuxar, né, queridinha? Imagina, gente. Eu não fiz nada, tá? Ô, Cátia, eu já disse que você fotografa super bem, né? A câmera gosta de você, sabia? Você acha? Gosta mesmo, é? Não só acho, como eu tenho uma ideia maravilhosa. Bom, eu preciso desligar. Isso. Se quiser falar comigo, ligue só pro meu celular. Se eu não atender, é porque eu não posso atender. Ah, eu acho que o peixe mordeu a isca. Ah, eu acho que o peixe mordeu a isca.